A filha adotiva da raposa atingiu a idade de casar. Seu rosto era tão gentil quanto uma bela primavera. Ela era delicada e educada, e ninguém poderia nomear melhor uma dama. Portanto, a raposa disse à filha. Minha menina, garotinha, estou no meu túmulo. Em breve posso não ser capaz de cuidar de você como antes. Por favor, escolha um marido para você. Todos ficariam honrados em ser esse. A filha respondeu. Se assim for, mãe, por favor, case-me com o ser mais poderoso deste mundo. Ah, e esse seria o sol, disse a raposa. Meu genro, você será. Ó sol brilhante no céu. Não. O sol recusou. Essas nuvens são mais poderosas, pois bloqueiam meu brilho. Então é assim. Nuvens fluídas. Aquelas que bloqueiam o brilho do sol. Por favor, casem-se com minha filha. Ó, isso não serve. O vento me leva embora tão facilmente. É melhor você confiá-la ao vento. Mas o vento foi detido por uma montanha e a raposa foi até ela. E a montanha hesitou, citando conflitos com um rato. Aquele rato, quando enfurecido, poderia abrir um túnel através das montanhas. Assim, era muito mais poderoso que as montanhas. Não era? O rato sugeriu o gato. O gato, o cachorro. E o cachorro, o lobo. Depois de ter passado por todo o ciclo, a raposa se viu novamente de frente para o sol. Foi assim que a jovem Bela se casou com o sol. A história conta a verdade de que se deve aceitar o seu destino, em vez de dar desculpas e tentar fugir até o fim. Não importa quão honesto e astuto seja, nunca se pode escapar do dever que se deve assumir. Obrigada.